A Ruraletras, primeira feira literária da região rural, teve início no dia 20 de outubro e segue com suas atividades agora na segunda etapa. E nós conversamos com o Alan e o Gustavo, dois dos organizadores. A Ruraletras tem como principal objetivo levar a literatura e as artes no geral, que vão estar presentes na feira, para as regiões rurais da cidade de Teresópolis. E a Ruraletras é a primeira feira literária rural do estado do Rio de Janeiro, que está sendo promovida em Teresópolis pela editora Alecrim. E quais são as atividades que são oferecidas pela feira Alan? Então, teremos contação de história, com o grupo Samborado de Histórias, música e oficinas de arte e cultura. E é importante lembrar o seguinte, que essa feira está sendo realizada por intermédio de um edital, que se chama Literatura Resiste, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado do Rio. Então, nós participamos do edital, foi para o estado do Rio inteiro, e nós fomos contemplados, se não me engano, em sétimo lugar. 92 municípios do estado do Rio, nós fomos o sétimo colocado e pudemos realizar essa feira aqui em Teresópolis. Agora, um dos objetivos da feira é criar uma biblioteca comunitária, é isso mesmo? Para que os moradores possam continuar desfrutando da literatura? Isso mesmo. Nos dois locais onde a gente está promovendo a Ruraletras, no final das etapas, vão ser doados livros para a construção de uma biblioteca comunitária nas localidades, Motas e Santa Rita. E agora, sobre o funcionamento, a entrada? A entrada é gratuita? É isso aí, a entrada é gratuita. Temos a colaboração muito importante das escolas, das localidades, que nós visitamos antes, convidando essas escolas através da diretoria. E os alunos, os professores, os funcionários, todos eles já vão participar automaticamente como parceiros. E toda a comunidade das regiões, no caso em Motas, o público, a comunidade toda, foi na praça, em Motas, então aberto, totalmente aberto ao público. Já em Santa Rita vai ser dentro do parque, mas também com entrada gratuita. E essa é a segunda etapa, né? Que ocorre no dia 27 e 28. Exatamente. Próxima sexta, amanhã, né? Sexta e sábado, 27 e 28. Agora, não sei se é muito cedo perguntar, já tem projeto para continuidade? Olha, projeto na mente, quando a gente idealiza um projeto, a gente sempre tem a expectativa de dar continuidade e de que o projeto cresça. Essa é a nossa intenção. Mas, claro, que a gente depende muito da participação do público e da colaboração das instituições, tanto públicas quanto privadas. Gustavo nos mostrou três dos principais livros que estarão expostos na feira. Assim como outros, esses três também vão estar disponíveis. Esses três são coletâneas que eu trouxe para exemplificar, que são coletâneas que foram editadas pela gente, da editora Alecrim. Inclusive, nós temos aqui Poemas para a Tereza, que é um livro bem temático da nossa cidade, que é uma cidade que levou o nome por causa de Tereza Cristina, a Imperatriz. Letra e Música e Palavra em Ação 2, que é uma sequência, né? Palavra em Ação 1, Palavra em Ação 2. E a gente está aí para lançar Palavra em Ação 3, que também é um livro co-escrito com várias pessoas de vários lugares do país. E isso ressalta a importância de levar a literatura para as pessoas que moram mais afastadas do centro da cidade? Sem dúvida. A principal intenção da Ruraletras é levar as artes e principalmente a literatura, que na minha concepção e na concepção de várias pessoas, é o berço de todas as artes. Porque para você fazer um filme, para você fazer um teatro, uma peça teatral, qualquer coisa, você precisa de um texto e precisa da literatura atuando inicialmente.